do Bulevar. Ali em Taguatinga, na parte de cima do túnel, gente, as obras desse ponto aí estão em fase de urbanização. O investimento de 3 milhões de reais será para a construção de calçadas, de rampas acessíveis e também estacionamentos públicos. Inaugurado no dia 5 de junho, pelo menos 135 mil motoristas passam pelo túnel Rei Pelé. O projeto integra, gente, o chamado Corredor Eixo Oeste, um conjunto aí de vias e corredores para ônibus, viadutos e túneis e ligando, então, o sol nascente e o pôr do sol ao plano piloto em uma viagem estimada para durar 30 minutos. Está aí, gente, mais uma satisfação para vocês, está certo? Já, já, tudo está pronto!